Sandra, meu nome é Sandra Gente, e a Tati minha amiga, coitada Ficou sabendo que era corna pelos jornais Não, sério, o tonto do marido dela, mega milionário, né Tava super envolvido nesses rolos da Lava Jato, pererê Tava grampeado pela Polícia Federal Tava conversando com o sócio, né, conversa de propina Falando que pagava propina de não sei quantos bilhões pra um Pagava propina de não sei quantos bilhões pro outro Não é que no meio da conversa o cara me solta que tava saindo com uma fulana Aí fala que queria pegar a promotora Fala que tinha saído com outra mais velha que era casada Falei, gente, pra que isso? Não, ficou minar, né Homem é casado, com mulher linda, pai de família Não, juro Falei pra Fê, minha amiga, falei Fê Grampo da Polícia Federal é o novo batom na cueca, né Ah, parece uma louca, né Não, sério Esse homem não tem ideia do erro que ele cometeu, né Não, mil vezes pior do que cê pega pagando propina Cê pega envolvido em escândalo de corrupção É cê pega em adultério, né Não, o que te falo Polícia Federal é fichinha perto de uma mulher traída, né Não, o Moro que se apressa em recuperar o dinheiro roubado, né Que senão a Tati vai tomar tudo do marido Escreve o que eu falei Sandra, meu nome é Sandra Música 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 Música